E neste ano, os analistas preveem uma produção recorde de trigo. Porém, acreditem, a perspectiva ainda é desanimadora. Sabe por quê? O custo elevado para transportar a carga. Vamos entender os motivos dessa visão negativa. Põe negativa nisso, viu? Porque a informação é desafiadora e pode comprometer as exportações brasileiras de trigo. Isso que a produção do cereal pode ser a maior nos últimos anos. A atual safra será acolhida em dezembro e a tendência, até agora, é que o preço seja elevado no mercado internacional, sendo um dos mais caros do mundo. Então, quem pensava nos embarques de toneladas de trigo já recua e com essas previsões e traz muita incerteza também para o comércio interno, nosso, doméstico. Alguns consultores já fazem a conta. É que os valores no transporte da mercadoria para fora do país vai ficar praticamente inviável. Para se ter uma noção, o produtor gaúcho deve desembolsar 102 reais por saca, sendo que ele ainda é responsável em bancar as despesas até que a carga saia do porto, lá no Rio Grande do Sul. Já quando a mercadoria já estiver no navio, aí se ele parar de pagar. O que pode chegar a 380 dólares a tonelada. Sem falar que a cotação do dólar não ajuda em nada, estando a 5 reais e 8 centavos. Outro cálculo feito é que o trigo brasileiro chegaria a Argélia, por exemplo, que é um grande importador, a 460 dólares, acima dos valores praticados. Na Argentina, no Canadá, nos Estados Unidos, na França e ainda na Rússia. Em outras palavras, nosso produto deve ser esquecido, já que o comprador quer mesmo economizar o quanto pode nesse tempo de incertezas. É uma previsão pessimista, talvez, mas que é bom a gente ficar de olho. Veja como está a situação de quem lutou para plantar e agora como vai ter uma batalha para vender. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra vai render mais de 9 milhões de toneladas de trigo. Só que não é vista uma queda tão acentuada nos preços do cereal e nos derivados por aqui no Brasil. Para os analistas, neste momento de entre safra, seria até natural os preços subirem e voltarem a cair a partir de outubro. Infelizmente, não é o que está sendo visto pelos consultores. Os produtores estão capitalizados e nenhum deles demonstra interesse em recuar e se desfazer da colheita pelos preços de agora. Enxergam que houve muito gasto na produção com insumos e que agora merece um reembolso ou, pelo menos, equilibrar esse saldo. Desde abril, os moinhos estão cheios e conseguiram abastecer os atacadistas e varejistas, até por causa da guerra no leste europeu. Com isso, todos estão com excesso de estoque, o que seria um indicativo, claro, de queda nos preços. Mas não é o que está acontecendo, porque os custos subiram tanto e as margens ficaram tão apertadas que ninguém quer negociar a preços menores. Se há uma esperança, os pesquisadores entendem que somente com a chegada da safra de verão vai contribuir para a redução nos preços do trigo internamente, já que não haveria espaço para guardar ainda mais a soja e o milho, onde hoje está o trigo. Aí sim, uma atitude seria tomada para não aumentar o prejuízo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.